Fala galera, tudo bem? Tudo bem, Ingrid? Tudo jóia! Galera, nesse vídeo a gente vai tirar as principais dúvidas de vocês, tá? Sobre a Matins Atacado. Então a gente vai responder várias perguntas em vídeo dos nossos inscritos. A gente fez uma apanhada, a gente fez um catadão aqui. Um monte de vídeo que a gente tem no Matins. Gente, muitos prints e prints e prints. E aí a gente viu a perguntinha lá, printando, colocando aqui. Então a gente vai tirar as dúvidas pra vocês, porque são dúvidas assim, bem interessantes, tá? E a coisa que a gente fala, poxa, a pessoa tem curiosidade sobre isso. A gente nunca falou sobre isso. Então vamos esclarecer as dúvidas aí. Então galera, deixa o like nesse vídeo, tá? Vídeo relevante, conteúdo, muita informação, deixa o like por favor. Se inscreve no canal se você quer novo e gosta desse tipo de conteúdo, tá? E ativa o sininho de notificações e vamos lá. Acho que você deveria comprar o sininho pra mim, fazer o barulhinho assim. Fazer o barulho aí. Vamos comprar depois, hein? Então assim, a pergunta que foi a número 1, né? A mais repetida, que a gente mais leu comentários. É aquela, hein? Aquela famosa pergunta. Na Martins, compra pelo CPF ou só no CNPJ? Isso aí. Ronaldo, arroba Ronaldo, 890 perguntou. Exatamente. Então o que acontece? É, respondendo o Ronaldo e vários outros inscritos nossos que perguntam a mesma coisa, tá? Na Martins, compra apenas com o CNPJ, tá? Exatamente. É, teve uma pergunta também se o MEI conseguiria comprar na Martins. E consegue, tá galera? Então com o MEI você tem o CNPJ, daí você consegue comprar também na Martins, tá? Com o CPF, que é a pergunta aqui do Diel, tá? Ele perguntou se é o CPF ou o CNPJ. Diel, no CPF você consegue comprar no E-Fácil, tá? Só que no E-Fácil, galera, os preços já são diferentes. É preço de varejo. Então o E-Fácil é varejão mesmo pro CPF. E aí a gente comprou lá, vou dar um spoiler pra vocês, esses dois aparelhos aqui, ó. O freezer de congelados e essa geladeira expositora em pé aqui, ó. Isso que a gente comprou no E-Fácil, tá? Certo, Donente? Então, seguindo aí, tá? Agora a pergunta do Johnny. Johnny, Martins Atacadista entregue em qualquer lugar do país? Boa pergunta, hein, Johnny? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente fez aqui os levantamentos, a gente viu todos os centros de distribuição da Martins. E a Martins está presente em todas as regiões do país, tá? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte. Em todas as regiões tem vários centros de distribuição da Martins. Bom dia. Bom dia. Então, voltando aqui, galera. A Martins, ela está presente em todas as regiões, tá? E aí tem o centro de distribuição, aqueles galpões de armazenamento. Então, assim, todas as regiões tem, tá? Então a Martins atende todas as regiões do Brasil. O que não significa que atende em todas as cidades do Brasil, tá? Por quê? Por exemplo, pode ser que uma pessoa que more bem afastada, bem afastada. Aí eu vou falar que atende no Brasil inteiro, tudo quanto é lugar. Aí a pessoa, vamos supor que a pessoa mora num estado bem afastado, índice. Vamos pegar aí o Amapá, por exemplo. O Amapá é um estado um pouco mais afastado. A pessoa mora no interior do Amapá. Ela vai fazer o cadastro e vai falar, Joab, aqui não me atende. Então, o que eu vou falar pra vocês? Atende, tá? Tem centro de distribuição no Brasil inteiro, mas faça o cadastro. A gente está com o link aqui na descrição. Inclusive, tem o cupom de desconto lá na primeira compra, tá? É desconto 5, então é 5% de desconto na primeira compra. E verifiquem. Façam o cadastro e verifiquem se está disponível pra sua região. A grande chance de estar, tá? Vamos lá, gente. A grande chance de estar. A parte engraçada, a parte positiva, é que, olha só, a gente mora em São João do Ipomoceno, no interior de Minas Gerais. Bem interior mesmo. Sabe aquele lugar que não tem nada? É a minha cidade, entendeu? Bem afastado. Então, a Martins entrega aqui pra gente. Então, se entrega aqui, eu acredito que vai entregar em muito lugar afastado, tá? Porque são uma das poucas que entrega bem... Sim. Você tá te sentindo, né? Diga, eu dei o exemplo do Amapá, porque a gente já trabalhou com a internet e a gente já acompanhou muita entrega pelos Correios. O Amapá era o que mais demorava, tá? Do Brasil inteiro, o Amapá era o mais afastado mesmo, tá, gente? Não é nada contra o Amapá, não. É que eu já tenho o conhecimento de que o acesso pro Amapá é mais difícil. Ainda de logística. Mas às vezes tem um centro de distribuição lá próximo. Pode ser, porque eu vi que realmente tem em todas as regiões. Então, faça um teste, de repente. Sim. De repente vai dar certo aí. Então, vamos aqui pra próxima pergunta, tá? Essa pergunta é da Vera. Vera Pereira. Obrigado, viu, Vera? Onde fica a Martins? Mora no interior do Rio de Janeiro. Uberlândia, Minas Gerais. Galera, aí a gente tá falando Uberlândia. É onde nasceu a Martins. É onde tá a sede principal da Martins. Sim. É onde surgiu a Martins, tá? Então, a Martins, ela é de Uberlândia, tá? A matriz dela é lá, ok? Matriz. Isso. Mas aí, como eu falei pra vocês, tem vários centros de distribuição em vários lugares diferentes no Brasil inteiro, tá? Então, tem vários galpões logísticos, onde eles armazenam os produtos e vários centros de distribuição, que é centro estratégico pra poder chegar em praticamente todas as regiões. É, por exemplo, a pessoa que compra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares, acredito eu que não sai do mesmo centro de distribuição que o nosso. Porque o nosso aqui é o de Uberlândia. Isso, exatamente. Entendeu? Então, inclusive, você que compra na Martins aí, já escreve aí de onde sai o centro de distribuição de vocês, porque aí já vai ajudar muita gente aí que tá na dúvida, entendeu? Exatamente. Então, é isso aí. Vamos pra próxima pergunta, tá? A próxima pergunta é da Marli Cordeiro. Ela falou, bom dia, você ordenou a pergunta. A Martins parcela boleto? Ou é só boleto à vista? Parcela boleto, tá? Boleto à vista também. A gente nunca parcelou boleto, né amor? Que eu me lembre não. Acho que a gente sempre usou um plástico mais esticado. Então, dá pra fazer assim, galera. Deixa eu te cortar, né gente? Dá pra fazer assim. Dá pra fazer em uma vez, aí tem 7 dias, 21 dias, 28 dias em uma vez, tá? Dá pra fazer em até 3 vezes, daí é onde você divide o boleto. Isso, onde você parcela o boleto, exatamente. Isso, dá pra fazer. Dá pra comprar também no cartão de crédito, só que é o cartão de crédito, se eu não me engano, o cartão de crédito da empresa, né? Só o cartão de crédito da empresa. A gente nunca comprou pelo cartão de crédito, mas pelo que eu entendi lá, você coloca a opção cartão de crédito, aí eles vão mandar o e-mail, a gente nunca comprou pelo cartão de crédito, mas tem a opção também cartão de crédito, boleto antecipado. Exatamente. E os boletos aí, parcelado, dá prazo. E vale lembrar pra vocês que a gente aqui passou muito por isso, no início, a gente já abriu aqui e começou a comprar com a Martins logo no começo, o CNPJ tinha 3 meses, 2 meses e pouco. Então eles não liberam o boleto a prazo, tá? Quando é no início do comércio. Se o CNPJ é novo, ele não libera. Demora 1 ano pra liberar, tá? Então a gente comprou por muito tempo pagando antecipado, tá? Só pra falar com vocês. E depois de 1 ano liberou o boleto a prazo, que aí foi bem legal falar isso com vocês. Então vamos à próxima pergunta. Então a próxima pergunta aí. Fernanda Domingos. Boa tarde. Vocês poderiam falar mais da Martins Atacado? Como é a forma de pagamento? Quem está querendo comprar pela primeira vez, tá? Pois eu fiz o cadastro e apareceu o pagamento à vista ou o boleto antecipado. O pagamento à vista paga ao entregador. Queria saber mais sobre compra, promoção, desconto, forma de pagamento. Um pouco disso a gente já falou anteriormente, né, Joado? Exatamente. Sobre as formas de pagamento, tá? Sim. Agora, sobre a compra e sobre os descontos, tá? Não sabe como a gente tem vários descontos, tá? Inclusive dos cashbacks, várias promoções do dia, né, Joado? Exatamente. Inclusive tem um desconto nosso aqui, o nosso link aqui, que a gente tem uma parceria com a Martins, a gente. Por isso que a gente fala tanto da Martins, a gente já falava antes, mas a gente fala ainda mais porque é um dos nossos patrocinadores, um dos nossos parceiros aqui do canal, então ajuda bastante a gente e lógico que a gente vai ajudar, ajudar eles também a levar essa informação pra vocês, né? Então o que acontece? O nosso link já tem lá o da primeira compra, que é o desconto 5. Você ganha os cashbacks também, tá? Tem lá escrito lá, todo o produto vai estar escrito lá, no cashback do programa bem, então você ganha o cashback também e tem vários descontos, galera, em marcas diferentes. Normalmente é uma marca, tipo assim, a Mondelez, por exemplo, que é fabricante do Tang, do Flash, aí vai estar escrito, na hora que você for comprar o Tang e o Flash, vai estar escrito lá cupom, você tem um cupom, aí você tem que ler o cupom direitinho, ler as regrinhas, normalmente tem uma meta lá, vai bater, bateu a meta você ganha aquele desconto, tá? Mais o cashback, mais os outros descontos. O legal da Martins é que tem muito desconto acumulado, você pode acumular várias coisas. Fora que, igual teve uma compra que a gente mostrou aqui, que a gente fez do Nescau, nesse dia estava na promoção e o preço estava fantástico. E ainda ganhava mais descontos e comprasse mais. É, por exemplo, hoje eu já vi aqui que o Gustavo IP estava no preço fantástico. Nós estamos precisando de ar. Então, tipo assim, dar um preço bom, dar uma promoção. Meu IP aqui está acabando e aí meu IP eu vou comprar na Martins. Isso aí. Vocês lembram do, hoje eu não tenho, mas vocês lembram do Ioiô, que vira e mexe em a promoção? Aparece, é. Tá, que a gente comprou de um valor e no outro valor estava com um preço fantástico, nosso colega comprou uma caixa para poder ver qual era e veio tudo certo, validade ok. Então, tipo assim, várias promoções, que a gente, você vai mexendo aí a parte boa, que vocês estão no aplicativo, não vocês vão caçando aí. Exatamente, é isso mesmo. Ó, a próxima pergunta vai ser da Mercearia Miranda. Boa noite. Quanto tempo demora para receber o cashback na conta de vocês, aproveitando o gancho do cashback? Então, pessoal da Mercearia Miranda, aqui com a gente, a gente sempre usa na próxima compra, tá? Então, assim, assim que a gente paga o boleto, quando vem o boleto à praça, a gente paga o boleto, libera o cashback, tá? Um ou dois dias depois, libera o cashback. Daí a gente, na próxima compra, já utiliza. A gente sempre tem esse ciclo, compra, paga, na próxima compra está liberado. Inclusive, Jara, você sabe quantos que a gente tem de cashback lá hoje? Eu sei. Você sabe? Não. Eu já olhei. Eu já olhei. A gente tem R$170,00 lá de cashback, tá? Porque a gente tinha feito umas duas compras aí, fizemos também uma compra onde se chegasse a R$1.000,00, você ganhava mais 2% do valor da compra que você fez. Então, foi acumulando, tá? E aí, a compra que a gente vai fazer hoje, a gente é claro que a gente vai utilizar esse cashback, que vai sair como um desconto lá pra gente. Porque os preços, por exemplo, hoje eu vi com o sabão IP lá, já dava 10 e pouquinho, o sabão IP. O sabão IP, barra. Então, eu vou utilizar esse meu cashback, do problema bem, que está lá, o que vai acontecer com o meu sabão IP, meus produtos que eu vou colocar. Vai ficar mais barato ainda, né? Exatamente, porque não tem essa do cashback, por exemplo, sabe aquela pegadinha, tipo assim, ah, eu tenho cashback, mas os produtos estão lá em cima. Sim. Não, eu vou arrasar hoje, porque eu vou comprar os casamentos, não parecia top com os cashbacks. Estou esperta. Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta, tá? É da Luciana Gomes. Qual o limite para fazer uma compra na Matins? Então, vamos lá. Vamos falar, principalmente, o limite mínimo, tá, Luciana? A compra mínima, aqui pra gente, é R$500,00. Daí já entra o frete grátis, tá? Compra mínima, você já ganha o frete grátis. Aqui, pra nós, é R$500,00. Antigamente, era R$350,00, lembra? Exatamente. Lá atrás era R$350,00. Agora é R$350,00. No passado, era R$350,00, né? Era. Isso mesmo. Então, hoje atualizado aqui em Minas, né? Interior de Minas, R$500,00 a compra mínima, tá? Comprar máxima, você pode comprar. E quanto mais comprar, ganha mais desconto, tá, gente? Tem as regrinhas lá. Então, se você comprar, vamos supor, R$5.000,00, R$10.000,00 de compra, fica mais barato ainda. Você ganha 5% de desconto, se eu não me engano. Tem que ver a regra de agora. A Martina gosta muito de trabalhar com cashback, com desconto, né? E quanto mais compra, mais desconto. Isso aí, quanto mais você compra, mais desconto. A gente nunca chegou a comprar aqui R$5.000, R$10.000, R$3.000. R$5.000,00, já vi muito. R$5.000,00 comprar R$3.000,00. Geralmente, é porque a gente costuma chegar no R$1.000,00. Que aí a gente chega a ganhar, né? R$1.000,00 e um pouquinho. Isso, R$1.000,00 e um pouquinho ganhar os 2%. Mas, quanto mais... Quanto mais, você pode comprar à vontade. Legal. Vamos à próxima pergunta. É do Alan. Alan Johnny. Quanto tempo, em média, demora para realizar a entrega aqui para a gente? Então, agora vamos responder a pergunta do Alan. Alan, aqui para a gente, cara. Normalmente, eles entregam em 7, 8 dias corridos, tá? Essa é a média. Essa é a média, mais ou menos. O que acontece? Sempre tem um dia que eles fecham, tá? Aí lá começa assim, ó. Por exemplo, quando você comprou, depois que fechou, aí, por exemplo, se eu entrar lá, vai dar assim. Receba em 9 dias. Exatamente. Aí, se eu entrar lá amanhã, receba em 8 dias. Se eu entrar em 7 dias, e depois, no outro dia, ela tá recebendo em 7 dias. Aí, eu já começo a acelerar o Joado. Joado, vamos ver se hoje tá ok. Pra poder ver. Porque, se demorar, vai fechar e vai voltar de novo. Os 9 dias, entendeu? Então, a gente monitora muito isso. É o que eu falo, né? A vontade de você ter o aplicativo aqui, que você consegue fazer esse monitoramento, né, Joado? Isso, exatamente. E aí, a gente tá falando esses dias, são dias úteis, tá? O prazo lá vai aparecer sempre em dias úteis. Tá bom? Porque aí não conta o sábado, domingo e feriado. Mas, normalmente, a gente recebe aí em 7, 8 dias corridos, contando o feriado, contando tudo. Pra gente aqui, até que é bem rápido, tá? Sempre chega antes do prazo, feliz. Sempre chega antes do prazo, exatamente. Geralmente, chega em torno de 5 dias a 6 dias. Porque a gente também já tem esse costume, igual eu tô te falando, de olhar lá... A data corte. Entendeu? A data corte, exatamente. Você falou legal agora, a data corte. Entendeu? A gente já tem esse costume. Então, a gente, quando tá fazendo 9 dias e eu vejo que os produtos não tem muita coisa que eu tô precisando, eu seguro, eu vou esperando. Quando eu vejo que já deu e eu preciso comprar, eu vou lá e compro. Exatamente. Foi de bola. Agora vamos à pergunta da Rita, tá? Rita Sabadini. A pergunta dela é a seguinte, dona English. Eu, sendo do estado do Rio de Janeiro, posso comprar na Martins Uberlândia? Aí, tá lá. Se incide algum imposto a mais por ser de outro estado. Me cadastrei no site, mas os preços faturados pelo Rio de Janeiro são sempre maiores. Então, nesse caso, Rita, o que acontece? A Martins, ela é bem certinha nessa parte, tá? Os impostos de cada estado... Bom dia, bom dia. Os impostos de cada estado, tá? Eles são peculiários, então eles têm que ser respeitados. Então, infelizmente, o que a gente paga aqui no Rio, ou o que a gente paga aqui em Minas, é diferente de você aí no Rio. Então, você vai ter que pagar os impostos do Rio de Janeiro. Infelizmente. Tá, mas... Feche. Não sei. É, porque às vezes dá pra... Por exemplo, a gente tem outros fornecedores dentro da Martins, né? Igual a Gama, tem outros lá. Pode ser que te entregue. Por exemplo, eu acredito que talvez vá entregar sim, tá? Eu acho que entrega... Eu acho. Não sei. Eu acho. Porém, eu acho que vai ter um prazo maior pra te entregar esse produto do quê? Do Rio de Janeiro. Tá vendo? Porque às vezes aparece lá pra gente vários outros fornecedores. Não, já falou Gama. Aparece muito fornecedor do Paraná. Tem o Santa Helena, o Salgadinho, os Medurados. Tem vários lá. Tem o papel higiênico, por exemplo. Paloma lá, né? Tem muito no Paraná. Os de papel higiênico, já reparou? Já, tem. Então, tipo assim, o que que acontece com o papel higiênico? A gente acaba não comprando o que está no Paraná. Exatamente. Porém, eu posso fazer um teste, né? Colocar lá no carrinho pra poder ver qual é. Por exemplo, no caso da Gama, quando eu coloco no carrinho, já aparece lá uma outra quantidade mínima, totalmente diferente do nosso da Martins. Então, eu faço o teste. Às vezes, vai entregar. Se não entregar, se não entregar, se tiver uma outra data de entrega, ou se tiver que cobrar alguma outra coisa, já vai mostrar ali pra você tudo certinho antes de você fechar a compra. Vai mostrar mesmo. Vai. Pronto. Então, respondendo aí a sua pergunta, Rita, que a Ingrid acabou de falar pra você fazer um teste, realmente faz sentido fazer um teste, porque de repente está lá disponível. Então, faz o cadastro, coloca o seu CEP bonitinho, vê se vai aparecer. Se aparecer a Martins Uberlândia aí, sucesso. Seria muito estranho se eu falasse pra vocês não fazerem o teste, porque aqui nós somos do Rio dos Testes. É, a gente testa tudo aqui, realmente, de verdade. Mas a lógica é que, Rio de Janeiro, então, deve-se passar os impostos do Rio de Janeiro, normal. E a lógica... Mas faz o teste porque vai saber. A lógica é que demora e também vai entregar, por ser de outro estado, de outras distribuições. Então, faça o teste e conta pra gente aí. É, e deixa nos comentários. Gente, lembrando que, se tiver alguma pergunta aqui que não foi a sua pergunta, não foi a sua dúvida, deixa nos comentários, que aí depois a gente pode esclarecer em outro vídeo, tá? Deixa nos comentários. Agora a gente vai pra pergunta aqui do Sandro Henrique, tá? Amigos, tirem uma dúvida. Eu posso deixar o cashback ir acumulando a cada compra pra poder descontar uma compra futura da minha escolha? Ou não, eu tenho que pisar no mês seguinte? Uma boa pergunta aqui do Sandro, tá? Uma boa pergunta. Ó, Sandro, como a gente falou aí, a gente tem R$170,00 de cashback lá, que esses R$170,00 são já cashbacks acumulados aí, de umas duas compras que a gente fez. Entendeu? Então ele já tá lá. Eu acredito que, quando você olha lá no programa bem, tem lá uma parte que fala sobre quando expira o seu cashback. Eu acho que deve expirar em um ano, né amor? Não tenho certeza. Não tenho certeza, galera, porque o nosso aqui não expira. Não. O nosso aqui a gente usa sempre, tá? Mas aí você consulta lá pra você não ficar acumulando por muito tempo e de repente dá o prazo lá de usar os pontos, o dinheiro quer dizer o cashback. Mas pode acumular sim, tá? Sim. Mas o nosso aqui não expira não. O nosso aqui é toda hora a gente tá usando. Eu acredito que o prazo geralmente é de um ano, mas tem uma parte lá que mostra quando expira, tá? O nosso, igual eu tô te falando, a gente tem R$170,00, a gente vai fazer uma compra e vai utilizar ele e vai ficar no zero de novo. Exatamente. E vamos aqui pra última pergunta da Martins, hein, galera? Que é a pergunta aqui do Vini Alves. Ele falou assim, a empresa tem a opção de vendedores e está mais barato. Sabe me dizer essa diferença? Abraço e sucesso pra vocês. Realmente, tá? A gente aqui, a gente descobriu o Martins por conta própria, a gente comprou por conta própria lá. A gente compra até hoje por conta própria. A gente entra no app, vai lá, faz a cotação, faz a compra, tá? Mas aí ele apareceu pra gente. Pronto. Então, Vini, aí, como eu expliquei pra vocês, a gente começou lá, comprando no app, né? Autodidata. Mas depois os vendedores vieram aqui e achei legal, né? Veio dois vendedores, né, o Danente? Veio dois vendedores e, assim, foi uma experiência legal. Em relação ao preço, tá, Vini? O nosso preço aqui ficou o mesmo. Não mudou, tá? Eu até perguntei, falei, pô, mas como que tá os preços? Ele falou, não, os preços são os mesmos. Então, assim, é mais pra poder ajudar o pessoal a comprar, né? Eles passam pra poder explicar, pra poder tirar alguma dúvida em relação aos descontos, aos cashback, aos combos, tem aqueles combos, né? Então, nessa parte de valor pra gente ficou a mesma coisa. A única coisa que a gente mandava pra eles o pedidinho lá e eles lançavam também no sistema deles lá, o pessoal que é os vendedores, mas não mudou pra gente, não. Pra gente, a gente tem uma facilidade muito grande aqui de comprar pelo aplicativo. A gente gosta de comprar pelo aplicativo. Só que eu também entendo que tem muita gente que não, que se enrola todo... Vou te dar um exemplo, pai. A minha mãe, lógico, minha mãe não trabalha com comércio, tá? Mas a minha mãe é uma pessoa que se enrola muito com tudo que é sobre o aplicativo. Então, às vezes, se você é essa pessoa que tem uma dificuldade mexer no aplicativo, que tem muito medo de errar alguma coisa assim, realmente o vendedor é uma boa opção. Também tem aquelas pessoas que ligam, você tem um cadastro de vários vendedores que ligam, eu também. Mas aqui, eu prefiro, a gente gosta, já acostumei a comprar pelo aplicativo, porque eu já sei mais ou menos as coisas que eu gosto de... Os preços, né? De curiar, eu gosto de todo tipo, igual eu tô te falando. Sabão IP, tá aqui. Eu tô monitorando o preço, gente, do sabão IP tem quatro dias. Faz tempo. Hoje eu vou comprar essa boa IP. Então, pra gente, que é dono de pequena mercearia, que quer melhorar, que quer crescer o nosso negócio, a gente tem que ficar de olho muito no preço. A Martins, ela trabalha com ótimos preços. Mas tem que fazer o quê? Ficar ali vestiando, olhando, buscando as promoções, não é, amor? Exatamente, galera. Tem que procurar, tá? Não adianta. Isso aí, vantagens também, de ter produtos que diferencial, pra gente que é mercearia pequena. Igual, amor, mostra os produtos diferenciais que a gente trabalha aqui e que faz a diferença de outros concorrentes que as pessoas vêm aqui buscar. Eu gosto muito de comer o chocolate do Maitá, porque cada vez mais... É isso mesmo, galera. O Maitá é esse aqui, ó. É uma chocolatada, assim, mais barata, mais popular, mas ele tem uma qualidade muito boa, muito boa mesmo. E o preço muito bom, ó, comparado com o Nescau. Inclusive, os dois chocolatados aqui é da Martins, ó. O Nescau também tem um preço bom lá e o Maitá é a fabricação deles. Então, assim, tem essa particularidade aí que o pessoal aqui, os concorrentes, não conseguem ter. Porque boa parte deles não compram na Martins, eles comem bola nessa parte e a gente dá uma vantagem. Exatamente. Então, é o que eu tô falando pra vocês, que cada vez mais eu consigo segurar o meu cliente em ter produtos diferentes, de qualidade. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, não adianta ter um produto muito diferente se a qualidade não é boa e aí depois eu não vou ganhar o... O cliente. O que eu chamo? A pessoa voltar. Fidelidade. A fidelidade. Você tá entendendo? Então, por isso é um motivo que eu gosto sempre de trabalhar com esses produtos. Quando o vendedor veio aqui, ele às vezes, ele se contou assim, olha o Maitá, o Zilin. Exatamente. O Zilin acabou. Ele não conhecia, na verdade, o vendedor da nossa cidade aqui, ele não conhecia. Aí ele comprou, ele comprou um desses, assim, ó. Eu falei, não, ele é muito bom esse produto, ele comprou pra experimentar. Entendeu? Então, tem que ser, são experiências que a gente aqui é curioso, a gente fez um teste. Inclusive, pra vocês terem uma noção, galera, o nosso vendedor aqui da nossa cidade, quando ele começou a trabalhar com a Martins, ele foi procurar no YouTube sobre a Martins. Daí, o que que ele achou lá? Ele achou a gente. Daí, ele falou, pô, eu acho que é aqui da cidade. Aí, ele tava comentando que ele tava falando com a esposa dele, eu acho que é daqui mesmo. Aí, ele foi procurar, foi procurar e ele veio aqui. Então, assim, você vê o tamanho do alcance que tá hoje, né? Como que a gente tá chegando cada vez mais longe, isso é bem, isso é bem legal. É outra coisa que a gente sempre gosta de falar é o sabão em pó, mas acabou, galera. Acabou, vendeu tudo. Então, aí a gente já tá monitorando aí pra comprar mais sabão em pó. O sabão em pó é o Usilin, é muito barato e bom. Então, hoje a gente vai fazer uma compra lá, igual falei, já vou usar o meu cashback. Tem muita coisa que já tá acabando. O meu pinho, eu gosto de comprar o Tango lá também. Eu já tô falando pra vocês praticamente, a gente gosta de comprar lá. O Tango, a gente gosta de comprar lá. O Tango, os Trentos, tá, chocolate, o Tango, lá é o campeão. O Tango é o Tango, 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 Flash, que é esse assunto. Inclusive, deixa eu te falar, a pessoa perguntou, a gente, eu não achei a pergunta da pessoa, a pessoa perguntou assim, Martins, vende fracionado? Boa, eu lembro dessa pergunta. Vende fracionado, tá? Principalmente pra gente pequeno, é uma ótima opção, porque a gente tá crescendo, a gente não tem muito dinheiro pra comprar, vou te dar um exemplo. Eu não tenho caixinho pra comprar sem caixas de Tango. Exatamente. Entendeu? Mas eu posso comprar uma caixa de Tango. Pode. Lá, se você comprar, por exemplo, 10 ou 12 caixas de Tango, já sai com outro valor. Às vezes tem mercado, que é um pouquinho maior, mercadinho mesmo, maior, grande, que pode comprar 10 caixas de Tango, mas aqui a gente geralmente compra 2, 3 sabores diferentes. De cada sabor. Isso aí. Mas com uma caixa, você já consegue comprar. O Amaciante Down, eu sempre gosto de falar dele, pode comprar a quantidade que você quiser. A Amaciante Down é de 3 em 3, não é? Ou é 3 em 3 ou é 6 em 6. Tá, de 3 em 3. 3 em 3, isso aí. Tá, você pode comprar de 3 em 3. 3, 6, 9, quantidade que você quiser. Então, ajuda, né? Então, quer dizer, muitas coisas aqui, tá, geralmente é Pinho, geralmente costuma ser 12. O IP, geralmente é a caixinha fechada mesmo, né? 24. Isso. Não é isso? Mas muita coisa aí, suco Tango, você não precisa comprar várias caixas de suco Tango. Você compra uma caixinha de suco Tango que ficou 15. Tá, então dá pra comprar assim, fracionado. Dá sim. Isso mesmo. Tem produto que não, tá, galera? Igual, por exemplo, o macarrão. O macarrão, aí vai vir o negócio fechado, tá? Mas aí, normalmente o que vem fechado é coisas que realmente não é bom mexer, né? Igual o macarrão, você vai abrir o saco do macarrão pra vender 10 macarrão. Então, não faz muito sentido mesmo. Isso. Tá, mas muita coisa dá. Dá, exatamente. E, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a E-Fácil, tá? Que é a loja da Martins, só que pra pessoa física, pro CPF, tá? E a gente comprou lá duas coisas muito importantes aqui pra mercearia. No parcelado, a gente comprou um freezer e a gente comprou uma geladeira expositora. Esses aqui, ó. Ó, esses dois aqui, ó. Ambos da marca Metal Frio, tá? A gente comprou no E-Fácil, galera, que é do mesmo grupo da Martins, tá? A responsabilidade lá é da Martins também pela entrega. Já faz um bom tempo já que a gente comprou. E a gente comprou lá porque as condições estavam melhores de parcelamento e as condições de entrega. Então, a gente viu que lojas grandes, assim, maiores, conhecidas como Casas do Bahia, Magalu, essas coisas, eles estavam cobrando mais caro no parcelado, né? Nesse mesmo produto. E o frete deles tava absurdo. Era frete de 200 reais, 300 reais. Pra mim, não dá, pai. Aqui foi 29 reais que a gente pagou no frete. É 29 nesse, 29 nesse. Fora que a E-Fácil trabalha com muito cupom de desconto, tá? Exatamente. Você dá uma mexidinha lá, procura o cupom de desconto E-Fácil. Você vai achar, principalmente se for sua primeira compra aí que vocês vão achar mesmo. Vai achar o cupom. Pelo menos 5% vocês vão ganhar na primeira compra. Então, aí já ajuda. Se não for a primeira compra, dá uma mexidinha aí que vocês acham. E assim, pra quem quer investir na mercearia, quer, né, aumentar, produtor lá pra gente, tem sido uma bela opção. Porque tanto que a gente, a segunda compra que a gente comprou, a gente comprou lá também. Foi lá também. Essa aqui, ó. Essa aqui foi a segunda compra. A gente comprou primeiro um freezer, esse aqui. E 30 dias depois eu falei com a Ingrid, eu falei, Ingrid, que aqui a gente parcelou, galera, a gente parcelou em 12 vezes de 290 e pouco. Quase 300 reais pra arredondar. 12 de 300 reais. E aí, a gente pegou e comprou mais uma que a gente tava precisando. E a gente parcelou em 12 também de 300. Então, ficou 600 reais por mês as duas, em 12 vezes. E a gente tá pagando ainda. Os dois juntos. 590, alguma coisa. 590 reais os dois juntos. E aí, a gente tá pagando ele parcelado. Tá 100 juntos, tá, gente? Tá acabando, daqui a pouco tá acabando. Tá acabando, gente. Ó, essa daqui tá em 8 parcelas. A gente já pagou 8 de 12. Então, falta 4. Daqui a pouco a gente termina. E essa daqui falta 5. Tá, então a gente pagou 7. Falta 5. Então, daqui a pouco tá acabando. Acho uma ótima opção, faz a pesquisa, tá? De repente, na sua região, pode ser que uma outra loja te entregue mais, com mais vantagem. Mas pra nós aqui, Minas Gerais, galera, a Martins, ela ficou imbatível com o E-Fácil. O E-Fácil bateu todo mundo. Quando vocês juntam o frete, 29 reais, o prazo de entrega, tá? Porque não demorou um mês, 40 dias pra chegar. Foi rápido. Tanto. Se vocês acharam o Frizz aí que a gente fez da Martins na época, eu levei um surso quando chegou aqui e eu abri, assim, tipo, Martins. E eu, oi, mas não era uma de mercadoria. E era Martins, eu falei assim, nossa. Era o Frizz. Aí a gente sentou que eu quero fazer. Era o da Martins, entendeu? Aí quer dizer, tudo certinho, o prazo de entrega foi praticamente o prazo de entrega dos produtos deles. Foi muito rápido. Chegou rapidão, chegou tudo bonitinho, tudo fechado, tudo lacrado. E tá aí até hoje. Tá aí funcionando muito bem, vendendo bastante no congelado. Inclusive, olha só o buraco que tem esse aqui. Olha aí. Muita coisa, muita opção de proteína, de coisas rápidas também. Inclusive, tá, o sofá, o sofá, o sofá pra vocês, tá. A gente acaba sendo os reis dos testes e até sem querer ser os reis dos testes. Vocês viram aí que aquele Frizz de lá, ele teve um probleminha. Foi, a geladeira, geladeira. Isso, ele parou de funcionar. E essa aqui, galera. E a gente comprou ele, mas é fácil. Foi, né, é fácil. Aí vem aquela dúvida, né. Nossa, mas será que se eu comprar um Frizz, ele vai tá na garantia? Gente, tá na garantia. Vamos lá, porque quando teve esse negócio da Metal Free, a gente entrou em contato rápido e prático. O pessoal da Metal Free já veio, que já olhou ele pra mim, já falou o que foi, já arrumou o que tinha que arrumar. Falou qual era a pecinha lá. Trocou a pecinha e pronto, galera. Normal. Então, tipo assim, às vezes a pessoa tem medo, né, de comprar um produto novo, assim, né, de... Por ser em outros sites, né. Mas aí, garantia normal. Exatamente. Só pediram nota fiscal, a gente colocou nota fiscal lá, pronto. Rapidinho, o rapaz veio e arrumou. E tá aí, tá na garantia, galera. A garantia é bem longa, tá? Um ano e alguma coisinha. Um ano e dois meses, né. A gente comprou faz uns seis meses, sete meses, mais ou menos, seis meses e pouco. Então, a gente tem aí um ano e pouco de garantia. Mas aí, agora, eu acho que tá tudo beleza. Tudo certo. Acho que tiramos todas as dúvidas, né. Acho que sim. Mas se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários aí. Ok? Isso aí. Certo, Durema? Isso aí é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Fui. Valeu. E aí E aí